Agora sim, véi Eu tive certeza desde o primeiro momento que eu botei a mão nesse console aqui Que ele não seria só mais um desses consoles chineses que a gente tem aí pra emular os bagulhos, saca? Daqueles que fazem um tanto de coisa e não fazem nada direito Os consoles da BitBoy sempre tem um carinho a mais, mano E esse aqui eu sabia que não ia ser diferente, tá ligado? E falando de videogame, portátil, pá Eu queria compartilhar uma notícia muito gostosa com vocês Nós estamos sendo patrocinados pela Vanessa Sanchez ou Nintendo Sanchez Como vocês preferirem, tá ligado? Ela vem de Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox E quem conhece ela, tá ligado que é de altíssima confiança e qualidade, saca? Inclusive foi ela que mandou esse Mario Kart 8 Deluxe pra gente fazer live aqui, hein galera? Eu vou estar anunciando uma live desse Mario Kart 8 no suitinho da Marcinha Ou goiabinha, como vocês preferirem Um dia desse aí, pode crer? Ela atualmente tá fazendo uma rifa de Playstation 5 e de um Nintendo Switch V1 Que é igualzinho a esse meu aqui, tá ligado? Esse aqui é o destravável Muito raro de se encontrar, por sinal Se você conseguir pegar um Switch V1 desse aqui, isso é só tudo, velho, na moral Daí eu vou deixar o link dessas rifas aí na descrição E pode confiar, velho, porque eu, o João Vitor, o Mano Job, já vi muita gente ganhando essas rifas Eu, inclusive, quero participar de uma dessas aí pra ganhar um Nintendo Switch Pra gente sortear aqui no canal, hein? O que vocês acham? Será que eu ganho? Vamos lá, qualquer dia desse aí você pode estar competindo aí comigo Mas voltando aqui a esse Pocket Go S30 E a galera por aí tem chamado esse console de console da 8 BitDo Por quê? Ele é igualzinho ao controle da 8 BitDo E é impressionante a semelhança até no adesivo traseiro, cara Sem brincadeira, o layout é basicamente o mesmo E parece até que o material do adesivo é o mesmo também, saca? E a semelhança maior ainda é quando a gente olha aqui nos botões L2, R2, saca? Esses botões de gatilho Eles são iguais, cara Iguais O mecanismo funciona da mesma forma, velho Então se você já pegou esse controle da 8 BitDo Se pegar nesse console, você vai ter uma experiência idêntica A de estar jogando num controle desse E quem tem um controle desse aqui, tá ligado que o bagulho é bom mesmo, viu, velho A qualidade dos botões e da construção disso aqui é insana demais, cara Tal quanto essa construção desse console aqui que eu vou contar pra vocês, velho É um bagulho de doido Então ritual padrão, galera Deixa aquele likezão frenético Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui E me segue lá no Instagram também Porque lá eu tô postando todas as novidades Tudo que eu descubro de novo sobre qualquer tipo de console Até mesmo na vida, né, não? Vocês vão curtir pra caramba, saca? E ah, eu deixei um arquivo aí na descrição Pra aqueles que comprou ou querem comprar esse console E ter todas as alterações que eu fiz pra melhorar a emulação dos consoles Nesse portátil aqui, tá ligado? É só baixar o arquivo, copiar tudo pra raiz do cartão de memória E substituir o que pedi lá, falou? Eu vou reforçar esse download durante o vídeo Então o que que pega, meus queridos? Aqui tá o console, ele já tá ligado, né? Eu fiz a primeira carga nele enquanto eu tava gravando o unboxing ontem E eu joguei o dia todo, cara Tirei, coloquei cartão de memória E ele tá com três tracinhos de bateria aqui Ou seja, baixaram dois Eu tive jogado bastante o Game Boy Advance e o Super Nintendo Os outros jogos de Dreamcast, Playstation 1 Eu só peguei e testei mesmo, saca? Porém, o que mais me chamou atenção foram esses portáteis que ele emula E eu sinceramente acho que a partir do momento No qual você tá jogando em um console emulador E você chega a esquecer que tá jogando no console emulador É esse exato momento que você pode fazer o upgrade do console original Para o console emulador Porque caramba, cara Esse aqui é o Legend of Zelda Minish Cap E a emulação desse negócio aqui tá insana demais, cara Insana que eu digo é porque esses consoles mais antigos A gente preza muito pela preservação da resolução original Vocês tão vendo aqui que eu tô com o Game Boy Advance, né? E esse bagulhinho tem modo descanso, cara Olha que da hora E prestem atenção na resolução da tela desse bagulhinho aqui Você consegue ver tudo nitidamente, tá ligado? Pixel por pixel Aqui nós temos uma tela com a resolução muito maior do que a do Game Boy Advance 480x320 E a tela também é maior como vocês podem perceber aí E aqui vocês podem perceber que os pixels estão perfeitos, tá ligado? O RG350 Ele também faz isso, tá ligado? Ele tá aqui em modo de descanso, né? Mas como vocês podem ver Ele tem uma tela maior, né? Do que a do Game Boy também E tão grande quanto a do Pocket Go Só que quando a gente coloca ele bem próximo A imagem tá borrada Ou seja, tem um filtro bilinear aí, né? O que deixa a imagem mais... Como se diz? Suave? Filtro bilinear pra joguinho de 8, 16 bits Atraso de vida, cara A imagem fica ridícula, tá ligado? Sem contar que dificulta um pouco a gente ler o que tá escrito nas mensagens, saca? Aqui, por exemplo, tá tudo nitidão, cara Cada pixel em seu lugar sem borrar nada Já aqui nós podemos perceber que o pixel também borrado É como se ele tivesse uma borda suavizada em torno dele E aqui quando a gente vai no menu Nós não temos esse tipo de borrão É só no jogo Três consoles portáteis rodando o mesmo jogo ao mesmo tempo O original O que faz a melhor emulação E o que é o quebra galho, né? Não querendo comparar, mas já comparando De longe vocês conseguem perceber a diferença Da qualidade da tela Do Pocket Go Pra do RG350, né? Essa tela aqui tem uma fidelidade de cor muito maior Do que a dessa daqui Game Boy Advance, todos eles vão rodar muito bem, saca? E numa qualidade muito boa Sem brincadeira nenhuma Isso aqui tá maravilhoso, cara Tá mais bonito ainda do que aquela hora Que eu tinha mostrado durante o vídeo, sabe? Eu também dei uma ajudada com essa iluminação Que eu consertei aqui, né? Porque essa Ring Light tava estragada Aí eu consertei ela só pra gravar esse vídeo aqui, mano Porque eu fiquei real besta com a qualidade desse negócio aqui O Nintendinho é outro console Que pelas configurações originais dele Não dá pra gente tirar o diabo do filtro bilinear E a vantagem desse console aqui É rodar o Open Jingooks Mas ter o RetroArt embutido nele Tipo, cara Você não roda o RetroArt aqui É como se fosse só um foro order Para o núcleo Ou seja, o emulador que tem no RetroArt E dessa forma a gente consegue configurar o emulador Como se a gente estivesse no RetroArt E foi dessa forma que eu consegui reparar Os botões do Dreamcast Aqui no Nintendinho Eu queria mostrar um jogo diferente Que eu tenho jogado ultimamente Que é esse Firefighter Esse jogo aqui É um joguinho que eu jogava no DynaVision, cara Há muitos anos atrás, tá ligado? E vocês podem reparar Que a qualidade da imagem Tá muito boa, cara Tá tudo nítido Dá pra enxergar direitinho cada pixel E a outra parada em relação ao som, né? Ele é bem alto Ele é muito mais alto Do que o próprio Game Boy Advance Mano, olha essa emulação de Game Boy Color aqui, cara Os pixels perfeitos também, ó A cor que fica maravilhosa Vou pegar aqui um Save State Cara, isso aqui tá muito legal, velho É igual eu falei, velho A partir do momento que você pega um console emulador E consegue distrair jogando nele É o exato momento em que você pode falar Eu já posso deixar o meu velho amigo de lado E fazer o upgrade pra uma parada mais atual Porque você não perde aquilo que você tinha Você só melhora E sinceramente, cara Você pode fazer o upgrade de tela Que você quiser nesse bagulho aqui Você não vai ter uma imagem Que nem essa que você tá vendo aqui no Pocket Go não Tá ligado? É como se o jogo tivesse remasterizado, velho Ele tá muito mais bonito Do que no próprio Game Boy Sem contar que ele tá numa tela maior E olha que doideira Eu já tô aqui sossegado editando o diabo do vídeo Quando o pessoal da BeatBall me manda um e-mail Falando que tem atualização pra esse negócio aqui Ok, baixei a atualização Testei E tudo tá funcionando Ficou até melhor porque mostrou mais emuladores Do que tava no sistema original dele Só que eu vou colocar aquele arquivinho Com as alterações que eu fiz Porque eles não repararam a parada dos botões do Dreamcast E também não colocaram a questão dos pixels definidos aqui nos consoles A alteração que eu fiz aqui vai pra todos os emuladores Porque parece que tudo agora já tá rodando direto do RetroArch Mas enfim, se você quiser ver todas as paradas que esse bagulho emula Pausa o vídeo aí e leia, beleza? Eu vou falar sobre isso aqui depois Porque nesse vídeo já não dá mais pra colocar Olha como ele ficou mais bonitinho Tudo mais intuitivo, tá ligado? Eu gostei dessa forma E aqui nas configurações agora nós temos Uma configuração de calibração Desse analógico, tá ligado? Se ele ficar saindo do lugar e par Se dá um Start Select Que ele conserta o bagulho Centraliza e já era Eu aproveitei pra dar uma filtrada nos emuladores que eu quero aqui Por exemplo, aqui só tá o de Playstation Play 1, né? O Super Nintendo O de Dreamcast E o de Nintendinho Sem contar o de Game Boy Color E o de Game Boy Advance Isso aqui roda o Nintendo 64 Só preciso de encontrar o núcleo específico pra isso aqui Eu já cheguei a testar alguns aqui E ele roda núcleo do Raspberry Pi 3, tá ligado? Do Raspbian É aquele retro arte do Raspberry Então eu vou dar uma garimpada E vou tentar fazer essa parada funcionar aqui, saca? Igual eu falei com vocês PSP é mais pra testar mesmo Tem jogos que vão rodar bem Tem jogos que vão rodar mal pra caramba Tipo os que eu testei aqui, saca? Mas nada te impede de ir garimpando Alguns joguinhos de PSP Até ver um que funciona bem e que você goste Eu particularmente excluí o emulador de PSP daqui Porque não me interessa rodar esse bagulho dando que ele tá de lag Mas o de Play 1 é interessante porque, caramba Ele roda melhor do que o RG350, tá ligado? Por exemplo, eu tô aqui com o Tarzan Vou dar um Load State aqui pra ficar mais fácil o bagulho Olha que legal, véi Essa emulação de Play 1 é interessante porque Ele tem uma tela pequena Porém com uma resolução muito alta Então os jogos de Play 1 não vão ficar parecendo jogos muito antigos, sabe? Ou que ficaram mal envelhecidos Ele fica bonito aqui, independente do jogo que você colocar, tá ligado? Esse aqui é o Tarzan, por exemplo Eu tô jogando mal porque eu tô jogando olhando pra tela da câmera e tem delay, tá ligado? Mas esse aqui é um joguinho que eu sempre gostei muito de jogar Tem aqui também o Roll Cage Esse aqui é um joguinho que costuma ser doído pra rodar em emulador portátil, saca? O áudio fica instalando mesmo, sabe? É um saco pra rodar esse trem Mas é aquele roda liso Sem o áudio instalar E dá pra curtir bastante esse joguinho de corrida aqui Que atualmente tem uma versão mais aprimorada pro Nintendo Switch Que se chama Grip Combat Racing Se vocês ainda não jogaram, né? Joguem! Porque tem pro Nintendo Switch, Play 4, Xbox One e PC Roda bemzão, véi Não precisa nem de contador de FPS Porque eu sei que tá rodando bem pra caramba R-Type Delta Esse aqui é um joguinho que eu sempre uso de cobaia pra testar emulador Porque ele é preciso Se você não tiver precisão no emulador Ele não te serve É basicamente isso, saca? E ele tá rodando 100%, mano Gostoso Sem contar que dá pra utilizar o analógico dele também, né? Que eu tô o tempo inteiro na setinha Mas é por causa de costume mesmo, saca? Esse analógico dele é tipo de PSP Ele fica um pouco fora de mão Mas em diversos jogos é melhor você jogar com o analógico Do que com o próprio D-Pad, né? Esse aqui, por exemplo, eu gosto de jogar com D-Pad Por quê? Pra fazer certo movimento a gente precisa de mais precisão Agora nós temos o Dreamcast E eu mapeei o controle Aqui No Retroart, o Dreamcast Ele reconhece os gatilhos como L2 e R2, sabe? Sendo que não tem o Dreamcast L2 e R2 São só L e R Então a gente poderia evitar Uma parada que eu reparei aqui nesse emulador Porque além dele rodar relativamente bem Não vou falar que tá top, não Ele às vezes trava o analógico Caramba, ele não vai bugar só porque agora eu tô querendo mostrar pra vocês? Caramba, senhor Olha lá, véi Tá me tirando É só porque eu tô gravando Na hora que eu parar aqui Ele vai começar a travar o analógico de novo, olha lá Olha lá Mas isso aqui é só no emulador de Dreamcast Nos outros jogos não acontece isso não Então, no Dreamcast Os gatilhos vão funcionar com o L e R E essa configuração que eu fiz aqui Não vai afetar em nenhum outro console Por quê? Nenhum dos outros consoles Utilizam o L2 e R2 A não ser o emulador de Playstation 1 Mas o emulador de Playstation 1 Não roda no Retroart É o emulador separado Que roda no Open Dingux Igual eu falei com vocês A salvação desse bagulho aqui Foi a adição do Retroart Porque isso permite Com que a gente configure as coisas separadamente E como vocês puderam ver aí, véi Esse console aqui é muito bom, mano Se você tá pensando em comprar Um console emulador Esse aqui É o console que eu vou recomendar Pra você no momento Porque ele tá barato Se você tá pensando em comprar Um console que emula Nintendinho, Game Boy e tal E tá querendo pagar R$350 Naquele console cocô Do mercado livre Compre um desse aqui, véi Espera uns 15 dias aí Que não demora pra chegar não Isso aqui não demorou 15 dias pra chegar E veio do AliExpress, cara Passou direto na ofenda Porque a galera de lá sabe Que se você colocar um valor real do bagulho O pessoal agarra lá A taxa E vira um inferno na vida da gente Esse aqui eles declararam como R$1,80, mano E como isso aqui não é um celular E a galera tá pouco se lixando Pra um videogame portátil Ah, passa isso aí mesmo É qualquer coisa Agora, se fosse um Nintendo Switch, por exemplo Era outros R$500, né, véi Não tem como Mas esse console importátil aqui Que ninguém conhece, né Passa direto, véi Sempre passam direto Todos eles que chegaram aqui em casa Não foram taxados pela alfândega Esse console tá mais barato até Do que o próprio RG350 O link de compra pra ele Vai tá aí na descrição E no comentário fixado, beleza? Deem uma olhada lá Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me segue lá no Instagram Pra você ficar a par de tudo que tá rolando, tá ligado? Deixa o like, se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aqui E eu acho que é isso por enquanto Até a próxima É nóis